Fala galera, é o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de cara, Mechanic Simulator 2018 do canal. Então já para tudo que você tá fazendo, amigo, se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante e tamo junto, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação aqui, beleza? Mano, nós estamos aqui quase 2 horas e 40 minutos aqui montando dois carros de uma vez na live da Streamcraft, mano, é isso mesmo, estamos montando um Mustang versus um Dodge Charger, mano. A gente vai fazer esse versus aqui agora junto com vocês, eu espero muito que vocês gostem, demorou? E mano, é isso aí, Mustangão tá de 5.0, pesadão no rolê, lembrando a vocês que eu vou mandar um salve aqui pra galerinha que tá em live comigo. Mano, lembrando que a live tá aqui, os horários aqui embaixo, é de meio-dia às 4h e das 18h às 22h todos os dias, não te esquece, vai lá e comparece, beleza? Mano, vou mandar um salve pro Samuel Oliveira, por Lodkiel, o Léo, o Robert, ixi, mano, tá subindo rápido, mas peraí, o Adem, o João da Live, o Debi Lloyd, o Coutinho, o Gabriel 87, o H... Mano, tem uma rapaziada imensa, muito obrigado a todos vocês, beleza? Vem pra capa live também e lembrando vocês que quem tiver medalha de fã lá, mano, vai ganhar sorteio no final do mês. Então, mano, vai lá, brinca com nós que o rolê é doido, beleza? Ó, vamos lá, sem mais delongas, já vamos começar aqui no bagulho. Temos aqui um Mustang, eu montei nele um 5.0, mano, Coyote é o nome desse motor, motorzão novo, mano, a montagem dele foi linda, ele não é carburado, é injeção direta, tá ligado? Cabuloso, a suspensão e rodas são pneus de corrida, aro 19, o outro também tá com pneu de corrida, aro 19, isso aqui eu não coloquei nenhum diferente do outro. O que tá na frente aqui é um 265, aqui é um 298, um 295, 295, e aqui também do mesmo jeito, beleza? Só que a diferença é que o Charge é bem maior que o Mustang, né? Então tá, mano, o Mustangueira tá com duplo carburação, tá ligado? Tá com um V8 aqui, Remi, com dupla carburação, pesado, né? É carburado um pouco mais antigo, mas eu acho que não fica pra trás daquele ali, não. Então, mano, deixa suas apostas aí no canal, vê o que você acha. Quem vai ganhar esse aqui e vamos acabar de colocar funcionando o Mustang e o bagulhete vai ser muito louco, mano. Vamos lá, vamos lá, o bagulho vai ser doido. Vamos fazer o seguinte, ó, como eu já peguei o Mustang, como eu já peguei o Mustang, não, o do Dodge Charge, eu vou pegar aqui o Mustang, ó. Mustang, ô, foi... Mustang, pode ter nada do Mustang aqui, não? Ah, eu coloquei um R ali que não tinha. Beleza, o Mustang, o problema é que aqui tem muito Mustang, é doido. E agora? E agora? Esse aqui é mod ou não? Deixa eu ver aqui. É mod? Ah, tá, esse Mustang aqui é mod. Então já que esse Mustang aqui é mod, vamos fazer o seguinte. Ford Mustang, tá, tá, vamos lá, vamos lá pegar esse aqui, irmão, eu tô esperançoso que vai dar bom, hein? Tô esperançoso, eu não sei quem é que vai, mano. Eu acho que o Charge, por ser carburado, injeção, vocês tá ligado, que sempre tem um probleminha, né, mano? O carro não injeta que tem que ser carburador, não, você apertou, ele abriu, é manual o bagulho, faz assim... E jorra, tá ligado? Mas vai lá, faça suas apostas. Eu montei os dois motores com tudo que tinha de melhor, mano, na oficina. Então, irmão, não sei o que é que vai acontecer, tá ligado? Vamos lá. O Mustang tá prometendo, né, gente? É, mano, eu já não sei, velho. Deixa eu ver, essa porra travou aqui, ó. Não trava, não. Toda vez que eu entro nessa loja aqui, tá travando. Botar o Mustang trans-arme. Mustangal, Mustangal, Charger, Charger versus Mustang. Pesado, tá? Bora. Olha, tá travado, até agora, olha aí. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu pai amado, aqui é Dojão. Ó, Dojão, time Mustang, time Dojão. Eita, nóis. Dojão vai ganhar. Não sei não. Vamos ver o que vai acontecer. Mano do céu, olha isso aqui, velho. Travou mesmo. Aí, travou. Aí. É, Mustang. Mustang. Pode Mustang. É o trans-arme. 69. Nossa, tudo que você quer é dele, velho? Você tá doido? Vamos pegar esse capô aqui com a protuberância, nariz gigante. Ou vamos pegar com fibra de carbono. Nossa senhora, hein. Vamos já comprar. Ô, velho, tem muita coisa aqui, velho. Ó. Caramba, Mustang. Tem coisa, hein, velho. Fibra. Botar fibra, então. É, esse aqui tem mais... Tem mais... Tem mais coisa, né, velho. Nossa, se liga nos farol. Ó. Eu tô achando que esse aqui não é o mesmo Mustang que a gente... Que o nosso. Mas tá. Vou colocar essas aqui, ó. Cadê? Só tem uma. Para-choque dianteiro. Tem um monte de para-choque. Vou botar esse aqui. Para-choque traseiro. Véio, ele tem coisa demais aqui, velho. Não, esse aqui é o do unicórnio. Beleza. Mano, demorei fazer a compra aqui porque tinha muita coisa pra colocar nesse carro. Ixi. Ó. O que que eu arrumei? É, ele quis ficar mais longe. Ele quis ficar mais longe, tá ligado? Pera aí. Vamos lá. Vamos começar a colocar os bichos aqui pra funcionar, então. Ó. É, não ficou legal esse para-choque aqui, não. Pera aí. Deixa eu tirar esse para-choque aqui. Eu não botei pneu largo desse tanto. Pera aí. Vou colocar esse. Esse. Vou colocar a frente aqui, ó. Ó. Eu não botei... Eu não botei tão... Para quem que eu estou torcendo? A galera está perguntando aqui na live para quem que eu estou torcendo. Gente. Eu... Eu... Eu sou fanboy dos dois, mano. Meu coração aqui é meio esquisito para isso, tá ligado? Olha. Ó. Eita, bergui. Ó. Ele tem coisa, tá? Olha aí. Ele está louco. O bicho vai ficar envenenado. O bicho vai ficar envenenado. Deixa eu tirar essa aqui. Tirar essa aqui. Porque, às vezes, não é a mesma. Não combina, tá ligado? Deixar bonitão. Brutal. O que é isso aqui? Ó. Você está louco. O bicho é preparado para corrida. Não comprei a porta não, porra. Jurava que eu tinha comprado a porta. Coloquei uma covinha. É. Você está louco. Porta-mala de fibra. Mano. Dojão vai dar um pau lindo no Mustang. A galera está achando que ela está quadra. Está doido, velho. Olha como é que o bicho vai ficar. Não botei nada de... Não comprei as portas desse bicho, não, velho. Eu jurava que eu tinha comprado. Vamos pôr as portas aqui. Vamos pôr as portas aqui. Vamos pôr as portas. Você está louco. O bicho ficou com a cara sobrenatural. O dojão ficou... É, mas ele já tem cara de mal o dojão também, né, velho? Tinha que tirar esse para-choque para ficar mais agressivo. Olha aí, ó. Fica mais agressivo, tá ligado? Deixa eu ver a traseira. É, mano. Não sei não, hein. Ó, beleza. Já estão todos prontos. Pá, pá, pá. Vamos pintar eles aqui. Nossa, mano. Que pintar, velho. Tem que colocar a caixa de marcha. Eu acho que esse vídeo aqui vai ter uma continuação, viu, gente? Parte 1, parte 2. Porque vai ficar grandaço. Mas está valendo. Nossa, tem que colocar a caixa de marcha ainda nos carros, velho. Mas está valendo. Nossa Senhora, tem que colocar a caixa de marcha coletou. Eu esqueci disso aqui, velho. Aí, não. Sacanagem, velho. Sacanagem. Sacanagem. Espera aí. Enrolamento. Caramba, velho. Tem que colocar muita coisa aqui ainda. Eu estou doido de querer ver os carros prontos. Eu esqueço, velho. Ó. Vou comprar dois, porque cada um precisa de um. Beleza. Ó. Caixa de câmbio. Caixa de câmbio V8 OHF. Vou comprar uma bruta aqui. V8 OHF. Essa aqui, ó. Trolou, hein, Mike? Pô, fala não, mano. Estava vendo agora. Mas esse aqui é rapidinho. Esse aqui é de boa. Vamos lá. Ó. O motor de arranque. Pô, mano. Cadê o motor, velho? Não tem motor de arranque nessa biromba. Motor de arranque. V8. Dois, por favor, doutor. Obrigado. Obrigado. Bora. O cardan. Deixa eu ver se já tem cardan pronto. Nossa, tem um monte. Eu, por mim, eu deixava só o cano. Mas eles não deixam eu colocar só o cano. V8. Tubo dianteiro. V8. Ó. Eu acho que esses tubos eu consigo pegar aqui, ó. Se eu conseguir pegar aqui, vai dar uma boa. Tubo dianteiro. Ah, não. Eu acho que não tem. Esse é o B. Aqui tem B? Não. É, vou ter que pegar tudo aqui mesmo. Se pega um aqui, tem que pegar tudo aqui. É o B. Dois desse. Cap. É, abafador intermediário. Quatro desse. Abafador. Dois V8. E o do Mustang é de ladinho. Beleza. Coloquei já tudo aqui. Agora vamos colocar o do Mustang. Mustang. Vem aqui, vem. Vem pra cá. Se junta, se junta. Nossa, o Mustang ficou com a cara de mal, viado. Meu Deus do céu. Olha. Quem vê assim, parece até que vai ganhar. Eu não sei, né, velho. Olha o 5.0 aí, esparrado. Vamos colocar já a caixa de macho, que o bagulho tá doido. Ech, mofli. Ech, mofli. G-40. Oh, será que o canão dele vai ficar por lá de fora aqui, irmão? Nada onde? Caixa de câmbio V8 comum. Vamos comprar uma do Gear Grip aqui, pesada. Caixa de câmbio V8. Essa. Bora. A braba aqui. Pra não ter o que fazer, tá ligado? O que vocês acham? A gente faz primeiro a arrancada dos dois. É... A gente faz primeiro a arrancada dos dois. Original, depois alonga. Ou a gente faz alongada e... Não, eu acho mais fácil a gente fazer original primeiro pra ver quem vai dar pão no outro. Original. Depois, a gente faz alongado. Pra ver onde é que... Quem é que ganha. Falta freio serve, eu tô ligado. Deixa eu baixar o capu aqui. Falta freio serve e bateria também, eu acho. Abaixa tudo aí já. Levanta o capu. Você não tá pronto? Nossa, sim, mano. Freio serve. Não tem bateria, meu Deus do céu. Não tem bateria carregando. Vou ter que comprar duas baterias. Ai, meu Deus do céu. Bateria. É duas, pô. É... Radiador, né? Radiador C. Então intercule ali também, velho. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse... Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo tirar aquele intercule. Ô, véi. Os caras me enfiam intercule no quinto da Boa Vista. Quer que eu me viro? Aí, ó. Intercule pequeno. Nossa, o que que foi isso aqui? Que eu digitei. É os retoquinhos, viu, galera? Os retoquinhos. Aí, ó. Ó, os retoques. Deixa eu ver aqui. Mais um radiador C para a fábrica. Mais uma bateria. Não, tô de boa. Mais um freio de servo. Beleza. Tops. Tops. Não falta mais nada? Aqui não falta mais nada. Beleza. Deixa eu ver aqui. Mano do céu. É agora, hein? Tá acabando. Tá acabando, beck. Não preciso colocar mais nada para a ébola. Show. Vamos botar óleo agora, né? Botar óleo nas crianças. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê a vareta? Ótimo. Vou colocar o mesmo tanto de óleo também para não dar problema, tá ligado, galera? Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Mesmo tanto de óleo, ó. Deixa eu ver. Opa. Ó. Fragou, né? Pronto. Eita. Os bichos estão preparados para correr, beck. Estão preparados. Vamos dar uma pintada. Pintar os bichos. Esse aqui está dando vontade de eu fazer ele um pretão fosco. Eita, Berg. Eita, Berg. Vai. Ó. De corrida. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Não. Eu vou dar só um detalhezinho branco aqui, ó. Cadê? Vai, fi. Vai para hoje. Top. Vai ficar pretão mesmo. Vai para a garagem. Piscina de pintura. Ficou de bosta, hein? Deixa eu ver o que tem aqui. Pachinha. 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 Não tem mais nada que presta, não. Então, vou fazer o seguinte. Brancão. Eu vou deixar assim, ó. Brutão. Ui. Ó. Top. Pera aí. Deixa eu tirar meu carro daqui, ó. Vou tirar meu carro. Eu vim com esse carro aqui hoje, sabe? Vou colocar ele aqui no... Deixei ele na pista de teste ali. Daqui a pouco eu peguei. Tá ligado? Ah, é. A galera está querendo que eu faça um VS, mano. Vamos fazer um VS. Pera aí. Vou fazer o VS agora. Tá, beleza. Eu já fiz a aposta. Daqui uns dois minutos ela começa. Vamos lá. Vamos colocar o dojão aqui. Ah, estacionamento. Não, estacionamento não. Você está doido. Pronto. É, galera. Finalmente as duas naves prontas. E, mano, não sei quem vai ganhar, não, viu? 2V8. Meus dois xodó que eu montei aqui com o maior carinho do mundo. E a gente vai começar o teste com o qual? Lembrando vocês o seguinte. A gente vai começar primeiro sem relação de marcha. Eu não vou aumentar a relação do mesmo jeito que o carro está. E vamos lá ver o que vai dar, beleza? Vamos lá, então. Vem embora, mano. Vem embora, negado. Vamos ligar já um aqui e ver o ronco dele. Ixi, está sem interior. Meu Deus do céu. Deixa eu colocar uns banquinhos aqui rapidão. Uns banquinhos recaro. Beige aqui, ó. É só um banco só. Cada um vai levar um banco para casa. Ó. Eu tenho mais um banco daquele. Então, pera aí. Deixa eu colocar o volante aqui. Volante de velocidade. Beleza. Ó. Estou fazendo o que faço para um, faço para o outro. Ó. Não recaro. Volante. Beleza. Coloca do outro lado. Ué. Não recaro. Volante. Pronto. Estamos aqui já para começar o pau quebrando, ó. Pintor de vermelho ganhou uns 100 cavalos. Certeza. Vamos lá, então, mano. Vamos. Primeira ligagem. Esse aqui é o V8 5.0 injetado, tá? Vamos lá. Vamos levar ele para a pista de teste. Vou levar ele para o Speed Track. Vamos ver o que vai dar. Vixi. Há suporte para feixe de mola pendentes no carro. Ô, meu Deus do céu. Tá faltando alguma coisa aqui. Eu emocionei, mano. É muita emoção isso aqui. Pera aí. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui no caramba. Pô. O motor já tá filé. Pera aí. Vamos lá. Os meninos estão querendo que eu coloque todos os bancos. Não, mano. Se eu colocar todos os bancos, cada um vai ter um peso diferente. Esse aqui só tem... Só tem... Só tem aqui atrás. O que tá faltando aqui, irmão? Ah, tá faltando os feixes. Aí, ó. Ô. Eu tinha tudo aqui, velho. Vamos lá. Só parafusar aqui dois palitos. Ladies and gentlemen. Pera aí. Que nós estamos ajeitando o carro aqui para fazer o versus, nego. Beleza. Top. Show. Show, show. Tá faltando mais nada não, né, nego? Bora lá. Colocar o C aqui. Tá faltando mais nada não, né? Tivemos um problema, um pequeno detalhe. Os juízes não deixou. Nossa. Os juízes não deixou o carro ir. Agora vai. Ó. Um, dois, três e... Foi. Vamos lá, galera. Primeiro teste Mustang sem alongamento. Vamos ver quantos quilômetros por hora ele bate. Naquela de racha mesmo. Sabe a de racha? Pois é. A oficial de racha. Não coloquei a da pista de teste nossa, não. Porque aqui vai ser um desafio. Então tem que ser tudo nos conforme. Demorou? Vamos lá, galera. Descruza os dedos todo mundo aí. Vamos ver o que vai dar. É, galera. Estamos aqui então com o Mustangueira. Ó. Ele tem até... Ele tem até o contagio de Mustang. Ó. Bicho brutão. Primeiro teste. Valendo, hein. Vixe, é grosso, hein. 260, 280. Eita. Opa. Cortou em 316. Cortou em 300... Ixi, agora não tem carro mais não. Acabou. Cortamos em 316. Copia isso aí, produção. Copia o que está aqui em cima, aqui, ó. 316, ele fez. 316. Vamos lá. O bicho... Tá ligado? Entendeu? 316. Sem a relação aumentada. Eu acho que a relação aumentada, ele chega aí, seus... 350, eu acho. Acho que não chega mais do que isso, não. 316. O... O Mustang deu o primeiro soco. 316. 5.0 injetado. Vamos lá agora. Ó. Então, vamos lá. Vamos lá, mano. Já vira o quanto que ele faz com a relação normal. Vamos agora pegar o dojão. Tomara que não tenha nada faltando. Entendeu? Ó. Vamos ligar. Não, pera aí. Deixa eu dar uma limpada nessa... Nesse interior desse doj aqui, mano. Meu Deus do céu. Pelo amor. Pelo amor. Tá feio. Tá sujo. Ó. É aqui que eu quero ser, não. Quero ser no dojo. Tá sujo. Aí. Sem prato. Vamos limpar esse interior. Agora é interior de gente. Vamos lá. Ó o ronco. Ó o ronco do bicho. Ó o ronco do marginal. Vamos lá. Vamos lá. Ele chegou na humildança. O Mustang cheio de mod. Cheio de modificação. O Dodge Charger simplesão. Vai lá na pista de teste. Mostrar o seu valor. Mostrar o seu talento, hein. 316 foi o Mustang. Vamos ver o dojão. Vamos ver aqui. Isso com as marchas normais. Depois a gente vai alongar. E vai ver o quanto que dá. Entendeu? Vamos lá quem vai ganhar o primeiro party. Vamos ver quem vai ganhar o primeiro round. Faça suas apostas. É agora, negão. É agora. Vamos lá. Vamos lá. O bicho tá como? Vermelhado. Tá ligado? Cromadão. Vambora. Sentiu o talento? Eita. Olha o ronco agressivo. Você tá doido, velho. Que ronco maravilhoso. Não tem mais marcha. Você tá de sacanagem. Não tem mais marcha, velho. Não. Não vale. Não vale, pô. Ah, não, velho. Não. Não vale. Não tem mais marcha. Eu esqueci que o motor antigo tem 4 marchas, velho. Pera aí. Pera aí. Calma aí. Tá. 316, 2,252. Mas tinha mais pra carregar aqui, velho. Tinha mais. O YouTube... Não. Tá. Vamos voltar na oficina. Porra, mano. Não, velho. Você tá louco? Porque não tinha marcha. Vamos adicionar mais uma marcha. Essa aqui não valeu. Não. Levou um pau nada. Levou um pau nada. Ah, não valeu. O de lá tem 5 marchas. O daqui tem 4. Tá ligado? Não sei, velho. Não sei. O que vocês acham? Eu acho que não levou pau, não. Eu acho que tinha que ter botado 5 marchas aqui. Pra ver certinho. Porque eu esqueci dessa vídeo. O cara tá gritando por velocidade. É isso mesmo, velho. O cara tava aqui. O do louco querendo ir embora. Vou colocar só uma marcha. Aqui, ó. Vou colocar só uma marcha. Calma aí. Eu vou colocar só uma marcha nele. A gente vai ver o que vai dar. Não, eu vou... Calma, gente. Até o do Foz do Areson 4 original só tem 4 marchas. Eu sei, velho. Mas tem que colocar pelo menos mais uma marcha aqui, velho. Pra ficar tudo igual. Tá ligado? Pera aí. Ó, não vou mexer em enrolação. Só vou botar mais uma marcha. Tá bom? Aqui, ó. Só vou adicionar mais uma marcha. Ó. Nossa. Eu tenho que mexer. Aí não, pô. Pera aí. Deixa eu salvar aqui. Pra ver quanto que tá dando aqui. Ó, 316. Ah, velho. Não dá. Aí eu vou mexer, pô. Aí eu vou mexer. O ajão tava gritando, pedindo marcha. Aí eu vou mexer. Não vai ter jeito, hein. Pera aí. Vou fazer o seguinte, ó. Aí já sei. Lembra quanto de velocidade que deu? 316. Pera aí. Você lembra de quanto a quantos segundos lá o Mustang fez? Eu vou deixar na tela aqui, mano. Pera aí. Eu vou pegar esse print. De quanto que ele fez lá. Pera aí. Que eu tô perdidão, mano. Tá difícil fazer isso aqui, velho. Tá difícil. Levou um pau e pronto. Ó. Aí, Fih. Aí, como é que morre? Não pegou ainda, velho. Não pegou ainda. Não pegou ainda. Deu 309. Deu 309, mas não deu. Tomou pau dos dois jeitos, mano. Tomou pau dos dois jeitos. Agora nós vamos alongar as máximas. Eu acho que... Eu não acredito que o Dojão tomou pau pra um Mustang, velho. Mas também, tipo assim. Eu não coloquei os motores. Eu coloquei os motores, velho. De acordo com... Levou um pau. Pô, mano. Sacanagem, velho. Ó. Tipo assim. Eu tava torcendo pro Charger, velho. De boassa. Eu tava torcendo pra ele, mano. Porque o motor do Mustang, galera. A gente não colocou muitas coisas pra mexer. Porque não tinha muito que mexer. Aí eu falei com a galera. Eu falei, galera. Eu vou pegar dois motores que são de 425 cavalos. Era mais ou menos isso. 425, 437. Os dois estavam bem... O do Charger era 437. E o do Mustang era 425. Só pra vocês terem uma ideia mais ou menos aí de como é que é. Então, velho. E o Mustang ainda mostrou resistência. Tá ligado? Beleza. Perdemos uma. Só não pode perder a duas. Perder três vezes. Agora nós vamos fazer com essa parada aumentada. Vamos lá. Vamos mexer na relação aqui. 078. Vamos dar uma mexida. Vamos ver onde é que vai. Vou botar todos os 400. 400. Ó. Todos os 400. A primeira dele... Não. Não é a primeira. 5. Os 14. Todos os 400. Opa. Aí. Ó. Salveu os dois. 5 marchas e 400. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá então, hein. Eita, nós. Vai dar pano pra manga isso aí. Ó. Bora. Vamos com o Mustangueira. Calma, gente. Só o primeiro round que o Mustang... O Mustang deu uns dois socos assim. Deu uns dois socos assim no dojão. Mas tá. Tem o segundo round. Que agora é os dois mexidos. Então. Tá bom? Depois que a gente fazer o mexido vai ter o terceiro round que é no retão infinito. Quem chegar mais com mais velocidade ganha. Então são três rounds. Melhor de dois. Se o Dodge é um... Se o... Se o Mustang acabar aqui agora já era. Não tem nem o que fazer. Aí. Entendeu? O Mustang bate e vai fechado. Bora, hein. Ó. Ó. Ele tá com um pouco agressivo. E vai retinho, mano. Não é? Trezentos e vinte e sete. Puta merda. Trezentos e vinte e sete. Vamos voltar pra oficina. Vamos ver o que vai dar. Você tá doido, Sotião? Você é louco? Esse vídeo tá gigante. Mano, esse vídeo aí eu vou ter que mudar, tá ligado? Vou ter que fazer alguma coisa aqui. Mano. Eu tô de cara com isso aqui, velho. Vai dar ruim. Opa. O que que é isso aqui? Não, não. Aguardo. Copio os valores da marcha. Tipo, é. Eu vou fazer isso agora, Léo. É isso que eu vou fazer. Esse motor aí não é o original. Nem o do... Nem o do Dodge é o original. É um Remi de quatrocentos e trinta e sete cavalos. Nenhum dos dois... Nenhum dos dois tá com o motor original, galera. Eu só escolhi... Como um é Ford e o outro é Chevrolet. Como um é Ford e o outro é Dodge, eu peguei os motores que cabiam ali, parecidos com a cavalagem. Por exemplo, um era quatrocentos e vinte e sete, o outro quatrocentos e trinta e sete. Vai ter uns quatro vídeos aqui. Olha que demora, mas eu vou dar uns cortes, ô, Robert. Eu vou dar uns cortes. Olha aí. Deixa eu copiar os valores aqui. 2.9.2 07.8 07.97 Mano... Não vai ter, não. Os motores são diferentes. 07.97, ó. Aqui é 07.97. Não vai ter jeito, não, mano. Bora, hein? Vambora. Seja que Deus quiser. Deixa eu tomar meu suquinho. Lembrando a vocês, mano, que se o Dojão perder agora, acabou. Já é dois rounds seguidos, tá ligado? Se ele ganhar essa, nós vamos pro retom infinito. Vambora. É, velho. O Dojão é mais pesado, né, velho? Morreu. Nossa Senhora, velho. E o Dojão ficou pra trás, mano. Eu tô de cara com isso aqui, velho. Dojão não pega nenhum, eu defio, mano. Pega sim. Porra, mano. Aí não, velho. Aí não. Eu fiquei bolado, porque eu tava torcendo pro Dojão, velho. Eu não queria falar na live, mas eu tava torcendo pro Dojão, tá ligado? Valendo. Fazer o quê? Mano, esse foi um dos versos mais top que eu fiz até agora, velho. De boassa mesmo. 327. Mas, mano, o Mustang tá injetado. A gente provou. Aqui, ó. Eu acho que ele só tomou binga, porque ele é muito mais pesado que o Mustang, velho. Não pode não, o motor... Vamos fazer agora aqui, ó. Eu sei que a gente já sabe quem foi que ganhou, quem foi que perdeu. Tudo bonitinho. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos levar os dois lá no dinamômetro. Eu quero ver quantos cavalos cada um tá. Porque não tem cabimento, não, velho. Nossa, fazer um Subaru versus Lance, hein, ô... Ô, Caio, DK. Vai ser top. Ó. Vamos lá. Vamos levar ele ali no dinamômetro. Vamos levar no dinamômetro pra ver como é que ele tá. O perdedor primeiro, né? Ó. Tado do carro. Ele, automático, ele tem 425 cavalos. Ah, velho. Tá. Vamos lá. Modificado agora. Vamos ver quanto que tá. Vamos lá. Véi, ele tá com 730 cavalos e, tipo assim, mil, velho. Tá com mil aqui, tá ligado? De torque. Mil, assim, no caso seria, sei lá, não sei quantos. Eu não consigo converter isso aqui pra aquilo de torque, não. Mas ele tá com 1130 de conversão de torque. Beleza. Tá bom. Show de bola. 730. Vamos lá ver o infeliz lá, o ganhador do bagulho. Tá? Vamos lá ver. Não sei muito o que eu posso fazer aqui, não, mas... Fazer o quê, né, velho? Muito triste essa coisa. Muito triste. Tava torcendo pro Dojão. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver esse aqui. Esse aqui original... Nossa, 502, velho. Mas esse bicho não tava com 502. Ele não tava com 437. Vamos ver aqui. Não, esse aqui tá errado, bô. Vamos ver. Nossa, velho. Olha pra você ver. O Dojão tá com mais torque, mas é mais pesado. Tá ligado? Ele tá com mais torque, mas é mais pesado. E o... O Dojão... Mano, não sei. E aí? O que que você... É foda. Tá foda, mano. Tá foda. Mas tá valendo. Tá valendo. Agora faz todo sentido. Agora tem de tudo. Agora tem de tudo. O motor meio que bugou nesse bicho aqui. Ficou poderosíssimo, tá ligado? Mas tá valendo. Mano, eu vou ficando nessa no vídeo. A galera da live não precisa sair que eu vou jogar mais coisa. Calma aí, tá? É, porque toda vez que eu falo eu vou ficando por aqui, nego já começa a sair da live. Não tem isso não, tá? Mano, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui no vídeo. Vem pra StreamCraft nesse exato momento que eu estou online, beleza? O bagulho ficou muito top. Foi um dos mais da hora. E mano, se você quiser que eu faça outro racha, deixe nos comentários aí qualquer tipo de racha que você quer que eu faça. Demorou? É nóis, rapaziada. Fiquem com Deus e até a próxima aí. Falou!